Como ficou seu missor? Ficou gostoso. Ah, você provou sua comida? Provei sim. Eu tô com medo de provar a minha. Eu posso provar? Sim, pode pegar na panela, você é corajosa. O lixo tá bem ali. Tá bom. Ai, meu Deus! Meio pegajoso. Que rolou aí, hein? 30 segundos! Eu acabei. Isso. O meu tá maravilhoso. Sinceramente, cozinhar é fácil. 5, 4, 3, 2, 1. É isso aí, moscasima, acabou. Ai, ainda bem que ela acabou. E não tocamos fogo na cozinha. Você também? Sim, conseguimos. Ih, espera, tem uma mosca aqui? Sai daqui! Pelo menos ela gostou. É, estamos quase acabando. Legal, nosso primeiro desafio terminou. Eu quero ver o que eles fizeram. Eu consegui fazer arroz. Espero que você continue, meu amigo. Ai, cara, são tantos pratos. É hora de provar os seus pratos interessantes. Andy? Minha vez. Pode vir. Bagre, eu te reconheço. E queijo cottage. Eu fiz um bagre frito com quiabo, purê de batata e, claro, o queijo cottage que você mencionou. Uou! Preciso de algo pra limpar meu palato desse queijo. Hoje não é o meu dia. O peixe passou muito do ponto. Tá seco demais. Você precisa melhorar o seu tempero. Certo. Chayanne, vem pra cá. Oi, esse é um bibimbap, um prato coreano inspirado na Andy. A gente conheceu. Oi, Andy. Você já tinha comido esse prato? Não. Você nunca provou um bibimbap? Não. A primeira vez que eu vi falar em bibimbap, eu pensei, será que é uma banda? Você corta com uma mão só e essa mão não se mexe. E essa faz todo o trabalho. Era como um facão, como se estivesse abrindo caminho na selva. A cara até que tá boa, só que não tem tempero nenhum aqui. Andy, vem pra cá. O meu prato ficou bem parecido com o que a Cara pede no restaurante japonês. Eu fiz carne e camarão no ribate, com molho saboroso e macarrão asiático. Por que você chama de molho saboroso? Sinceramente, eu não sei. É gostoso. Não sei se eu concordo com molho saboroso. Não, o macarrão ficou muito duro. Cara? Opa! Eu fiz atum grelhado, purê de batata doce e abóbora, abobrinha com molho, alho e óleo. Não! Muito salgado. Ah, não. Droga. Nossa. Que coisa. Esse foi o primeiro desafio. Não quero que eles pensem que eu sou um desastre. Tudo bem. Tô morrendo de medo. Por onde começamos? Vamos lá. Ah, tudo bem. Vou começar com o lado bom. Tá. Milagrosamente, o seu atum está no ponto. Ah, é um milagre. Você não sabe como conseguiu, por isso eu falei milagrosamente. A sua abóbora e a sua abobrinha estão exageradamente temperadas. Tipo, queimando minha boca com sal. Então é isso. No geral, o meu prato ficou melhor do que eu imaginava. Marty, é a sua vez. Ah, é um milagre. Eu vou demorar um pouquinho, porque vocês saltos são altos. Tudo bem, pode deixar isso lá. Eu pensei, por favor, por favor, por favor, que essa carne esteja remotamente comestível. Não precisa ser muito, não. Só um pouquinho. É isso, é uma carne. Eu tentei fazer um purê de batata, mas elas não amassavam. Então eu coloquei naquela coisa, sabe, que faz aquele barulhinho bem... É isso, podem provar. Mas não coma o molho não, tá? Não ficou bom. O seu aspargo ficou ótimo. Um ponto. Tem pimenta demais. Ai, amiga, tira. Pega um guardanapo e tira. Você temperou a sua carne com o quê? Nossa, eu nem consigo cortar. Eu nem sei com o quê que eu ia temperar. Sal é um bom começo. Olha, podia ter ficado mais bonito. Eu sempre ouço isso. Eu imagino que a aparência seja importante pra você. É importante aqui também. Pitches ao pódio. Vamos lá! Pitches, fala o que você fez. Pad Thai com legumes e tofu, salada de mamão verde, arroz pegajoso e também manga. Isso é o dente de alho inteiro? Cuidado, tem alho. São como armadilhas. Ou são excitantes e saudáveis? Ah, não. Não? Não. Ah. Eu vou jogar no lixo, mas é uma ótima ideia cozinhar o arroz. Come sua manca se você quiser. Hector, vem pra cá. Boa sorte. Eu fiz um mofongo tradicional com chicharrão e barriga do corpo. Nossa, eu nem consigo enfiar o garfo no chicharrão pra pegar. Você tem que fazer uma pequena forcinha. Já fez quantas vezes de mofongo? Foi a primeira vez. Geralmente eu só como. A carne não tá cozida. Eu tô com um pedaço de banana preso na garganta. Eu adoro mofongo. Isso aqui não é mofongo. Ah, é. Ok? Bianca, vem pra cá. Olá. Oi, Bianca. Eu fiz arroz branco, feijão e frango frito. O seu feijão tá uma delícia. É sério? O frango foi muito bem empanado. O meu pedaço de frango tá um pouquinho cru, mas a parte de fora do frango está deliciosa. O seu arroz tá meio duro, mas tem muita coisa boa nesse prato. Eu vou ser sincero porque eu sou humilde. Ele ficou bom. Ficou bom mesmo. Bianca, vem. Hashtag.